Fala galera, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o Leonardo Rad e hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês, eu vou mostrar uma competição virtual que eu vou fazer que é o desafio do tubarão, pra quem não conhece é um desafio online onde a gente tem que nadar 3km e marcar o tempo, comprovar com algum relógio, com alguma coisa, pra poder entrar no ranking. Eu vou mostrar toda a minha preparação, os produtos que eu uso, tanto o sunga, a traje, o carboidrato, o anti-atrito, o Dani tá aqui hoje, ele vai me acompanhar no remo, a gente vai pegar um caiaque ali e vamos sair aqui da nossa sala de aula, pra quem não conhece no Itaguaçu, em Ilha Bela, e provavelmente a gente vai até a vila, ó, ó, a de swimmer. Bom galera, eu vou colocar o traje aqui agora, tô com a sunga, essa sunga aqui, ela é da marca da NYXI, tá? É a mesma marca aqui da Minha Toca, que é uma marca que me apoia e eu gosto muito dela, é uma marca muito boa e eu vou usar hoje o traje da Arena, não sei se eu já postei vídeo dele aí no canal, se você não assistiu, corre lá e vê, é um traje muito bom, da Fina, usado em competições oficiais, em mundial, enfim. A última, eu fiz a primeira desafio do tubarão com o traje, fiz o segundo com roupa de borracha e hoje eu vou usar o traje de novo, beleza? Daqui a pouco eu explico um pouco a estratégia que eu vou usar na prova, mas eu vou colocar o traje aqui que demora um pouquinho, já já eu volto pra falar com vocês. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo e deixando aquele like que hoje a gente vai fazer um pouquinho de força. Bom galera, eu coloquei ele aqui, demora um pouquinho, é difícil porque é bem apertado, o Dani já separou o caiaque aí, Dani vê se tá certo aqui nas minhas costas, por favor. Tá, não tem nada enrolado? Já era. Agora é o seguinte, eu vou tomar meu carboidrato, vou passar o anti-atrito e a gente já vai cair no mar já. Bom galera, o carboidrato que eu vou tomar é da Dobro, tá? No Instagram soudobro. Isso aqui é um gelzinho, beterraba com laranja e tem 20 gramas de carboidrato, então mais ou menos ali uns 20 minutos de prova ele já vai tá fazendo efeito e vai tá me dando energia pro sprint final. Então a gente vai tomar ele. E o legal é que é muito simples de tomar, é só furar. Igual chup-chup, fura e toma. Rápido, fácil e eficiente. Tá rindo o queijo, palhaço. É geladinho. É chup-chup. Cada um conhece um jeito na sua cidade, né? Caissara é geladinho. Mas pros paulistas, é chup-chup. Rápido de tomar e o melhor. É bem gostoso. Agora eu vou aplicar o anti-atrito da X-Pro. Ele serve pra que não dê assadura. Como eu vou nadar um período curto, esse daqui vai ser bem eficiente, porque ele é líquido. Quando é uma prova mais longa, aí tem que ser vaselina sólida ou o anti-atrito que tem, seja sólido pra pasta durar mais tempo no corpo. Beleza? Olha como é simples de aplicar. Por favor, cameraman. Só pegar a área que a gente vai passar mais e espirrar aqui, ó. Espirrou, passou. Tá pronto. Eu gosto de passar bastante pra não ter risco. Passou os dois lados. Tem gente, galera, que asa o pescoço, asa essas partes aqui. Eu não asso, mas como eu tô de trás, eu vou passar só um pouquinho aqui. Pra garantir que não vai assar. E pronto. Tô pronto pra nadar. Bom, galera, agora eu já tô pronto. A gente já vai cair no mar ali. Na hora que for entrar, a gente já vai gravar. Eu vou explicar... Desculpa. Vou explicar qual vai ser a minha estratégia. Como é um desafio virtual, eu levo ele como uma competição. Então eu tenho que fazer um tempo bom pra mim estar no ranking. As duas vezes que eu participei, eu consegui ficar em campeão geral. Eu fiz um tempo bem bom, mas hoje talvez as condições do mar não favoreçam tanto. Ontem o mar tava bacana, mas eu tive que trabalhar. Então tem que, sabadão, seis e meia da manhã, a gente vai tá dando início aí. O percurso eu já vou explicar, mas tá bem bacana o dia e vai ser legal. O óculos que eu vou usar hoje é o óculos de competição, que eu já mostrei no vídeo pra vocês também. É o Cayenne da Aquisphere, que é bem confortável, tem uma visão bem bacana. E é isso aí. Então vamos dar início, sem mais enrolação. E antes de cair na água, bora pra vinheta. Bom, galera. O caiaque tá aqui. O Dani vai ser o nosso cameraman. E a estratégia da prova vai ser o seguinte. Aqui, se vocês repararem, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas tem um longo pedaço que o bar tá bem flat. Ele não tá com influência nem de corrente e nem de vento. Como a gente quer pegar um pouco a corrente a favor, pra não sofrer tanto, eu vou ir aquecendo em direção ao meio do canal. A hora que eu sentir que a corrente entrou, a gente vai iniciar essa trajetória aí. O Dani vai estar filmando com a câmera, caso a câmera capte o celular. E a hora que der 3km, a gente para e vê o tempo, eu falo pra vocês. Mas enquanto isso, vocês vão acompanhando nesse marzão de Ilha Vela. Bora. Boa prova, Léo. Tá aquecida, né? Se a gente tá aqui a puta, a gente vai te parar. Bora. Tô aqui no caiaque. Boa sorte, Léo. Boa prova. Bom, galera. Aquecimento feito. 5 minutinhos, 300 metros. Agora, gente, vai dar início aí na prova. Sentido Vila. De Ilha Vela. 3km vai dar mais ou menos bem no pier. Então, bora começar. Que tem uma provinha aí pra percorrer. Bom, pessoal. O Léo tá indo já. Já começou a prova. O Léo tá muito forte. Ele é muito forte. É muito difícil de acompanhar ele. Ele tá ali, ó. É muito difícil de acompanhar ele. É muito difícil de acompanhar ele. Pessoal, vai deixando um like aí. O Léo tá voando. Tá nadando muito forte. Deixa o like aí pra eu poder ajudar ele. E o mar tá batendo muito. Tá batendo muito. Mas ele tá nadando super bem. Então é isso aí. Marabéns, Léo. Tá nadando super bem. Acabou, galera. 3.000. 31 minutos. Vamos bem. Dentro do esperado. Não foi? Foi. Mais ou menos. Eu saí um pouquinho fora. Da onde eu queria. Mais uns 300 metros depois. Já consegui pegar a marola. A ondulação tá contra. No vídeo vai dar pra vocês verem. Então, é bastante. Sobe e desce. Onda na cara. Mas foi bacana. Desafio concluído. Pecadinho. Você que não é inscrito. Já se inscreve aí. Que na comemoração dos 1.000 inscritos. Teremos bate e volta em São Sebastião. Ou 10km direto. Aí vocês escolhem no Instagram. Que tá aqui na descrição. É isso aí, galera. Pra finalizar ali na praia. Já já a gente conversa mais um pouco. O Léo tá chegando aí. Pra falar com vocês. Foi super ultra mega bem pra mim. Ele foi muito bem. Parabéns mais uma vez, Léo. Ele tá chegando aí. Bom, galera. Isso aí, desafio concluído. Vocês que não conheciam o Maratona Aquática. Maratona Aquática é isso. É mar. É águas abertas. E se um dia for vir pra Ilha Vela. Tá super convidado. Fazer uma aula com a gente. Fechou? Dani, obrigado aí. Pela companhia. Pela filmagem. E até o próximo vídeo. Valeu.